Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o ensino técnico em Portugal. A Profitecla Braga oferece cursos profissionais bem interessantes. Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Cozinha e Pastelaria, Restaurante, Bar e Turismo. A Profitecla é uma escola que tem sete polos no país todo. Em Braga, a nossa oferta formativa contém pelos cursos de Turismo, Comunicação, Restauração, Cozinha e Pastelaria e Restauração Mesa Bar. As condições de acesso à nossa escola são iguais a qualquer ensino regular, basta ter um ano completo e pode fazer então aqui os três anos que correspondem ao décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Com a vantagem de que, sendo um ensino profissional, tem estágio no segundo e no terceiro ano, o que dá aos alunos uma oportunidade de ter já contacto com uma profissão e saem daqui já com alguma experiência. Para além disso, temos vários parceiros com quem trabalhamos ao longo dos três anos que proporcionam também experiências práticas com clientes reais, o que dá também a oportunidade de uma formação prática ao aluno que contacta com pessoas fora da escola, ganha experiências fora da escola, contactos, conhecimentos e quando sai daqui sai com outra preparação que não sai quando, no fundo, faz o ensino regular. Estas são as mais-valias da Profitecla. Temos uma equipa de professores muito dedicada, temos uma comunidade escolar muito unida, gostamos aqui de tratar os alunos pelo primeiro nome e não pelo número que têm. Somos próximos, o facto de sermos uma escola pequena traz essa vantagem e, portanto, preocupamos e tentamos sempre olhar para o saber ser e o saber estar antes do saber fazer. A Profitecla, maior escola profissional de Portugal, oferece estágios nacionais e internacionais. Tem o departamento de colocações e estágios que visa a integração dos jovens na vida ativa e contato com o mercado de trabalho, quer em Portugal, quer na Europa, através do apoio de programas internacionais. A nossa escola é uma escola profissional e, portanto, confere aos nossos alunos, no final do 12º, uma dupla certificação. Isto significa o quê? Que quem quiser depois poderá prosseguir os estudos e ter o normal acesso ao ensino superior, sendo que aqui é importante ressalvar que todos os nossos alunos do ensino profissional têm acesso a um concurso especial, específico para alunos provenientes, então, do ensino profissional, em que podem aceder ao ensino superior através de institutos politécnicos com uma entrada direta, sendo que não é necessário fazer exames nacionais. Isto aqui é muito importante de ressalvar. Aqueles alunos que pretendem ir para as universidades, como a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, aí sim terão de realizar um exame nacional específico da prova de ingresso que é necessário para frequentar, então, o curso. Para além disso, aqueles alunos que não querem ingressar no ensino superior, então, têm aqui a oportunidade de ficarem com uma carta profissional e os nossos alunos, nós acreditamos, então, que estão preparados para ingressar no mundo do mercado de trabalho, isto porque são realizados estágios profissionais ao longo do segundo ano do curso e ao longo do terceiro ano do curso. Estes estágios profissionais podem ainda ser realizados, habitualmente são com parceiros aqui de Braga ou de outras cidades, mas poderão também ser realizados ao abrigo do programa Erasmus. Ou seja, nós temos entidades, temos parcerias com o estrangeiro, com alguns países no estrangeiro, República Checa, Espanha, Colónia, Eslovénia, Grécia e, portanto, durante seis semanas os nossos alunos têm aqui a oportunidade de realizarem esse estágio no estrangeiro com tudo pago, sem que haja qualquer despesa. Eles, portanto, a escola assegura as passagens, o alojamento e o aluno ainda tem uma bolsa para fazer a sua vida normal enquanto está a estagiar. Além disso, é importante também aqui referir que todos os nossos alunos recebem uns apoios, que é o subsídio de alimentação no valor de 4,77 horas por dia e, além disso, se se deslocarem para a escola de transporte público, a escola também nos pagará o passe mensal de transporte. Finalizo também aqui o meu discurso agradecendo ao AI. Esta é, de facto, uma parceria muito importante para nós porque é aqui uma oportunidade bastante grande. Agora, vocês, enquanto nossos parceiros e os nossos alunos, então, poderem também, em contexto real de trabalho, ingressarem aqui e poderem concretizar, então, as suas aprendizagens e desenvolverem também as suas competências técnicas. Além de todas as vantagens acadêmicas, possui benefícios, subsídios, subsídio de alimentação diário, subsídio de transporte mensal, bolsa de material, bolsa de profissionalização e apoio extra, subsídio de alojamento. Os cursos profissionais da Profitecla Braga possuem certificação profissional com o diploma de qualificação profissional nível 4, além de acesso ao ensino superior, diploma de estudos secundários do 12º ano que permite o normal acesso ao ensino superior. É importante também ressaltar a importância dessa parceria para a comunidade brasileira. Além de trabalharmos a integração, que é a nossa maior missão aqui na Associação Uai, nós vamos ter a oportunidade de levar ao conhecimento da comunidade esses benefícios da escola técnica, em específico aqui do Profitecla. É importante também ressaltar o apoio que vamos ter para os próprios alunos aqui da Profitecla no apoio nos nossos grandes eventos como a Hawái e o Dia do Brasil. 1994 22 22 A CIDADE NO BRASIL